E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e o vídeo de hoje vai ser o vídeo de perguntas e respostas que eu tanto venho falando nos últimos vídeos. Eu vou responder algumas perguntas suas, e esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque foram 54 perguntas, então vai demorar pra responder todas essas perguntas aí. Vamos lá então. Primeira pergunta. Qual o seu cubo mais difícil? Então, o cubo mesmo é o 7x7. Mas não é o da minha coleção mais difícil. A minha coleção que tem o mais difícil é esse aqui, que são os Anéis Húngaros. Eu já fiz tutorial e resolução aqui no canal, se você quiser ver, é só pesquisar aí no YouTube Anéis Húngaros, Pedro Filho, vai ser o primeiro vídeo. Segunda pergunta. Quantos algoritmos do Friedrich você sabe? Já fiz uma colinha ali, eu sei ao todo 72 algoritmos, e 36 são do F2L, 15 OLLs e 21 são PLLs. E eu sei algumas outras coisinhas, tipo finger tricks, o look ahead que eu faço de vez em quando, pra melhorar um pouco mais o tempo. Terceira pergunta. Qual puzzle você demora mais pra resolver? Sem sombra de dúvidas, é o 7x7. É o que demora disparado mais, porque ele é muito grande, e eu não tenho muita manha com 7x7. Nem com 6x6, nem 5x5, nem 4x4. Quarta pergunta. Já participou de campeonato? Já, já participei de dois campeonatos. Foram eles, o Capivara Open 2017 e o Capivara Sunset de 2019. Pergunta número 5. Como começou a gostar de cupomágico? Bem, essa história é mais demorada de contar. Vamos lá então. Certo dia, eu fui na casa do meu tio, e lá tinha um cubo mágico. Claro que não, um gun, mas lá tinha um cubo mágico. E ele tava lá comigo, e ele me desafiou a resolver um lado do cubo. E eu falei, pode ser, eu vou tentar. E fui tentando, fui tentando até que eu consegui. E quando eu cheguei em casa, fui lá, peguei um cubo que tinha lá em casa, e tentei montar. E consegui montar, vi um tutorial no YouTube. Tutorial péssimo, não vou falar de quem que é, pra não gerar polêmicas. Mas eu vi um tutorial horrível, mas consegui montar. E depois de um tempo, eu fui vendo alguns outros tutoriais, e melhorando o meu tempo. E é isso, minha história de como eu comecei a montar cubo mágico. Vamos lá pra sexta pergunta. Qual o seu recorde? Meu recorde é 17 segundos e 6 centésimos. Quantos cubos e puzzles você tem? Ao todo são 44, na minha coleção. Claro que incluem também puzzles tipo esse. Mas, contando os dois, são 44. Pergunta número 8. Qual cubo você mais gosta? O cubo que eu mais gosto é... Acho que muitos já sabem, né? Mas, pra quem não sabe, é o Gun. Minha aquisição mais recente. E, também, né? Meu cubo mais caro até hoje. Apesar de eles são 3x3. Nona pergunta. Tem como trocar os ímãs de canto do Gun X? Gun X é esse aqui. Esses ímãs aqui não dá pra trocar. São os ímãs de canto. E eles não trocam. Só os de meio. São esses aqui. Vamos agora pra décima pergunta. Você monta cubo há quantos anos? Aquela história que eu contei sobre o meu tio, que eu fui na casa do meu tio. E consegui montar um lado. Isso foi dia 1º de janeiro de 2016. 1º de janeiro. Então, foi 1 do 1 de 2016. Ou seja, há 4 anos. Então, faz 4 anos aí que eu sei montar cubo mágico. E, até hoje, eu não aprendi o Friedrich. Mas, né? Vamos continuar. Pergunta de número 11. Quanto tempo você demorou pra me morar no Friedrich? Aí, ó. Falei. Sabia que tem uma pergunta dessa. Bom, eu ainda não memorizei tudo, mas eu tô tentando me memorizar há 2 anos e meio. Claro que não. Super focado. Eu nunca fiquei treinando assim pra aprender o Friedrich. Eu aprendi as PLLs. Mas o Friedrich mesmo ainda não aprendi. Vamos pra décima segunda pergunta. Quais cubos você pretende comprar? Eu não tenho uma lista muito específica, mas eu pretendo comprar um Megamix melhor, porque o meu é da Shinshou. E não é aquelas coisas lá, né? Ele fica dando bastante lock-up, travando bastante. Mas até que dá pro que eu uso ele. O segundo grupo que eu quero comprar é um Piramix melhor, porque o meu também é da Shinshou. E trava bastante quando eu quero fazer um pouco mais rápido. Olha lá, não consigo nem mostrar no vídeo. E é isso. Agora, dos diferentes, eu quero comprar talvez um Flop Ghost. Quem não sabe, é aquele Flop com o Hexágono no meio. E talvez o Cubo de Planeta Terra seria bem legal, né? Vamos continuar então. Pergunta de número 13. Qual o melhor? Feiju da Saigoniboy ou Yulong da Moyu? Bom, por vários motivos, o Feiju, não sei se você fala, mas o Feiju, Feiju, é melhor porque ele tem imãs, mas ele tem um Cubo melhor. Muita gente fala que a Saigoniboy é ruim, mas eu não vejo muita coisa nisso. É um Cubo muito bom pra quem tá lá no intermediário e quer ter um Cubo melhor. E o Yulong é lá pra quem tá começando, até quem tá intermediário, mas não muito acima disso. Vamos pra pergunta de número 14. Quais são os seus melhores tempos no 3x3, 2x2, Piramix, Cube 4x4? Eu tenho uma colinha aqui que eu não tô com o meu timer aqui do lado. Então, vamos lá. 3x3 eu já falei, 17.06. 2x2 é 3.24. Piramix é 7.85. Cube 4.26. E 4x4, 1 minuto, 14 segundos e 37 centésimos. Então, pra quem não sabia, tá aí meus tempos. Eu ferrei esse aqui. Ufa, consegui. Pergunta de número 15. Já quis desistir por não conseguir melhorar o tempo? Então, isso aqui é uma história meio triste. Aconteceu faz uns 2 anos. Eu tava numa época meio ruim, eu tava com o meu MF3 RS. Tava lá montando, não conseguia melhorar o tempo. Não, mentira, gente. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca quis parar de montar o Cubo Mágico. Tem vezes que eu monto menos, monto mais. Que eu tô mais viciado ou menos viciado. Mas sempre fui, desde 2016, sempre fui meio viciado em Cubo Mágico. Vamos pra pergunta número 16. Qual método você usa no 3x3? Aqui no 3x3, eu uso o método intermediário, barra avançado. Que é uma mistura do camadas com Friedrich. Não camadas, mas... Alguns movimentos eu faço ainda com método de camadas. Por exemplo, esse aqui. Eu uso ainda esse aqui, pra todos os casos, basicamente. Então, é uma mistura de Friedrich com intermediário. Pergunta 17. Vai ensinar a resolver o 2x2 pelo método intermediário? Então, eu vou, mas eu não sei método intermediário. Eu ainda resolvo pelo método de camadas lá. Com algumas opções de... Por exemplo, aqui. PLLJ. Com algumas coisinhas a mais, né? Do que o método básico. Eu posso ensinar, mas esse vídeo tá meio longe ainda. De acontecer. Pergunta 18. Quando você vai... Ah, essa aqui eu acabei de falar. Ah não, essa aqui é outra, tá certo. Pergunta número 18. Quando você vai ensinar a resolver o 2x2 pelo método avançado? Então, pelo método avançado, aí que tá bem longe mesmo. Provavelmente nunca aqui no canal. Mas, quem sabe, né? Pergunta 19. Qual o seu meio no 3x3? Já ficou meio óbvio, né? Que é o GAN. Mas, pra quem não sabia, é o GAN. 356X, pra quem quiser ser bom modelo. Vamos lá pra pergunta 20. Qual o seu melhor tempo no Megamix? Meu melhor tempo no Megamix, tá aqui na minha colinha também. É 3 minutos, 19 segundos e 77 centésimos. Pergunta 21. Qual o melhor método? Friedrich ou F2L? Começando que F2L não é um método, né? É um passo do Friedrich. Que é você pôr duas... Essas duas peças no mesmo algoritmo, digamos assim. Ela tá assim. Ao invés de você pôr assim, Por só o canto, Você põe os dois. É mais ou menos isso que... Faz o método... Faz o passo do F2L. O Friedrich tá... É... 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 Engloba o F2L. E o F2L é só um passo do Friedrich. Então, não tem como comparar isso. Pergunta... 20 e 3. Não, eu pulei uma, gente. Desculpa aí. Pergunta 21. O GAN 354M é um bom cubo? Então, ele é um bom cubo, só que pra quem é meio criança ou tem mão pequena. Por quê? Esse aqui é o GAN 356X. Ele é o GAN 356 porque ele é o GAN 3, de 3 por 3. E 5 meia de 56 milímetros que ele tem de largura. Assim. E o GAN 354 tem a mesma lógica, 3 de 3 por 3. Só que ele tem aqui 54 milímetros. É pouca diferença? É. Só que faz diferença? Bastante. Quem tem mão pequena, com certeza vai escolher o GAN 354. Porque ele tem aqui uma medida bem menorzinha pra campeonatos. Que... Pra quem tem mão pequena vai melhorar muito tempo em comparação com um cubo normal assim. Então, ele é um bom cubo, mas pra quem tem mãos pequenas. Continuando aqui pra pergunta 23 que eu tinha pulado 21. Onde você aprendeu o Friedrich? Eu aprendi o Friedrich no canal Cubo Vício. Quem não conhece, devia conhecer. É um canal muito bom de Twitch Puzzles. Eu aprendi lá as PLLs e as OLLs de Cruz. E os outros algoritmos que eu sei, eu aprendi no CubeSkills. Também é um site muito bom. Só que é pra quem tá mais avançado lá. Por que você decidiu criar o canal? Outra história de vida minha. Aconteceu assim. Eu sempre montei cubo e... Não, sempre não. Sempre que eu montei cubo, minha prima falou pra eu criar um canal no YouTube. Que ela tem um canal também. E ela falou, por que você não cria um canal? Ensina as pessoas a resolver o cubo mágico. E ajuda as pessoas que não tão conseguindo. Mostra os cubos diferentes, né? Alguns cubos que pouca gente tem. E eu decidi fazer isso. Porque ela pediu pra mim e eu também já queria há um tempo. Então foi isso. Assim eu criei o canal. Pergunta de número 25. Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. E... É isso. Pergunta 26. Qual o melhor? MF3RS ou Meilong? Esse aqui não é o Meilong. Esse aqui é o Meilong 3C, mas é a mesma coisa. Não muda quase nada. Primeiro, MF3RS. É um cubo muito bom. Muito bom mesmo. Eu comecei com ele, fiquei 3 anos com ele. Ou mais até. E o Meilong também é um cubo muito bom. E bem barato. A diferença tá no preço. Os dois são muito bons. Pra quem tá começando. O Meilong é um pouco melhor. Mas mesmo ele sendo melhor, ele é bem mais barato. Esse aqui, lá fora, lá nos... Se você importar ele, ele tá saindo por volta de uns... Uns 10 a 15 reais. Já esse aqui, o Meilong 3C, tá saindo por volta de... 4, 5, 6, no máximo 7 reais. E eu acho ele melhor até que o MF3RS. Então... Vale muito mais a pena você comprar o Meilong. Pergunta de número 27. E a última desse vídeo aqui? Corta aqui. Prejudica o cubo. Eu acho que isso aqui quer dizer corta quina, né? Que é isso aqui. Isso aqui. Em geral, não prejudica o cubo, não. Porque o cubo foi feito pra fazer isso aqui. Até com uma mão dá pra fazer, né? E não vai estragar. A não ser que você fique forçando muito. Sempre fazendo isso, né? Aí pode... Pode... Dar uma estragada no cubo, né? Então é isso. Esse foi o vídeo. A primeira parte do vídeo. De perguntas e respostas. Tem mais 27 perguntas aqui pra eu ler. E responder a vocês. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Que vai sair... Ou na próxima semana. Ou junto com esse. Não sei. Vou depender do... Do quanto eu estiver bem. Na hora que eu for editar. Então é isso. Esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar o gostei. Se inscrever aqui no canal. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.